Quebra! Matei Tô com chique Matei, matei Tira a mira Boa, cara Quebra, quebra 120, matei, matei 100 Matei Vendo, guys Matei, nice 3, 2, 1, vai Cala a parede 3, 2, 1, vai Tem 66 Aids Tá, boa Vai, Crash, Crash Pode ser, pode ser Editei aqui Olha, aqui, aqui Quero build aí Quero build aí Vem, vem Vou dar uma subida, vou dar uma subida Beleza, eu tomei um pouquinho Vem, dá pra subir a raio aqui Eu vou subir um raio Tô bem Tô focando Tô quebrando Cargando minha R Eu vou usar outro crash aqui Aham, Z Vou parar no low Você Tem cara atrás, cuidado É metal? Eu vou ter Tá Tá Acabou Eu to 1, 0, 30 Dropa, dropa Safe Tem uns 70 Tem uns 70 ainda Vem pra cá, dá pra gente correr aqui Não Vem cá, vem cá, dá pra correr Vem cá Vou parar aqui Vou parar aqui, nós crash Vem aqui No cone, no cone aqui ó Vem Fiz Vou cair meio alto Aham O cone é meu Consegue? Roubei Peguei Peguei Tem intensidade Matei, matei Outro do, outro do Eu saí Tô vivo Tô vivo Tô vivo Eu também Eu bebi, bebi Se quiser beber Eu vou beber um, a gente tá cagadinho Só que não tem cura na vida Tá, volta aqui atrás Ó, um crash aqui Pulei Tá Aí tá bem Matei Matei Vem Vamos subir uma Pode ir Aí tá bem, ele vai punir Tá Eu tenho transmetes Safe, fica cuidado Glup Spa Não, não precisa Passa Mirei, mirei Tá Caralho Quer pegar um pouquinho de metal? Tá, agora é glup Agora é glup Eu tenho 200 Tem quantos? Pega, pega Tem 10 madeiras Glup, glup Pega o melhor Tá Olhei pra trás daqui ó Se quiser pular Dei 80 Sim Tô insem Protega Blup Magnê Peguei Peguei Passei To concedido Buildei da frente Vai Vem vem vim Vou dar Builda que eu tenho madeira Tá Eu tenho 200 Bora então Vem cá Tô na mira Cause To To Tanque Então Tão de auve Dei 80 Dei 80 100, 100, 100 Deu 80 Deu 80 É, voltou Ah, um choque, matei Vou lá Vou pegar Eu continuei aqui, continuei Bate girl Tem cara no low aqui, cara Tá Eu to mirando, segurando pra tu Segura, segura Achadas, um solo no low e um no high Tá O low tá aqui Minha parede, 150 Matei, matei, matei Tá, buildei os cara aqui Peguei um spray, peguei um spray Tá Quer crash pra poder subir? Eu tenho 3 Calma, calma, deixa eu curar de spray antes Desceu aqui ó, nasceu na vantagem, nasceu na vantagem Dá pra continuar a cabecinha no low nesse que dá Você quer ir de crash? Calma, não, não, calma Eu tava vendo se dava Eu tenho 1 metro, Zé Eu tenho 130 Quer continuar a cabecinha no low? Quantos bafara cê tem, Sobrana? 105 Dá pra tankar, né? Tá Tu quer que eu tanque? E tu, e tu sabe fazer play, drop aí, crash Tá, dá Eu tenho 120 madeira Tá Tu pré-builder pra mim? Eu vou te proteger Trovei a metade To na mira, to na mira Mano, eu vou te buscar o pelo gás 131 40 white Morreu 1 Estourei o raio Vou finalizar só aqui ó Tá, eu... Não consigo fazer mais nada além de... Pra fora Tá Ele tropa o gás, ele tem cora também Ele tem cora Ele tem cora Valeu, 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 valeu Valeu, valeu, valeu Um... Tu que chega? Quebra Mateu Mais Mais Islan Tem um... Vou bater um splash sobrando Tô com o crash, tá? Pode gastar o seu que eu tenho mais Tá, sobrou um splash aí Se usar pode usar Vem cá, Spock Sobe pra minha box Antiga Tá, calma Vamo... Vamo pro baixo Chega nossa build ali ó Vem cá Daqui ó É, nossa aqui ó Daqui nós usamos um crash Eu vou começar a grifar agora Quebrei um já Invecei lá na frente Tá, eu vou bater um glupe Bate um glupe também Tá, precisa? Calma Vem cá 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 Eu uso o splash aqui Tá, então Vem cá então Calma Eu vou build a fog Porque eu vou correr Vem cá pra esquerda Vem cá pra esquerda Fico metro Vou agachar tudo se quiser Tá Vou agachar à vontade Tá, vamos ver Vamo ser Puxou Vem cá Vou crashar, tá? Vai Calma Crashê Vou cair no low Cai no low E pra... Tá, pra atingir a cabeça Você Em cima Aqui ó Saiu 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 Tá, tá Quebraram a box Quebraram a box Vem cá Vem cá Vem cá Calma 3, 2, 5 Tá calma O cara quebrando metro Bora subir pra gente Pra eu jogar alto o raio 2, 1, 5 Pode ir Vem, vem Calma Eu acho que o raio jogar só muito metro Tá Vou começar a grifar Vou começar a grifar Eu adiantei um pouco, tá? Tá Vou ficar grifando de heavy Cara, pode, pode, pode Deu, sente, bota Ajuda Batei Pode bater Bate glupe, bate glupe Sim, bebi, bebi Tem buff fora lá dentro Vou pegar Não preciso, não preciso Vou bater um também, vou bater um também, tá? Tá, eu adiantei um pouquinho a chave O raio pulou, o raio pulou, raio não tem metro Tá Raio pulou em mim Tá, eu tô com de vida Vai, vai Eu usei, usei, usei Eu tô high Tá bom Aqui um 2 tá quebrando, 90 Subi Eu tô high, eu tô high, eu tô high Tá Tá bom Tá de boa Eu vou descer aí, eu vou descer aí Desce Me quebrando, os caras me quebrando Vou grudar 3 Grudei muito Mano, onde vida os caras que tava quebrando? Tá 300 de madeira, só apaldar Eu tenho 200 metal e 300 de madeira 200 de madeira Tá bom Só apaldar, só apaldar Fica quebrando Tá Adianta de metal então? Aqui ó Eu tô de heavy Adianta, né? São 150 de metal Vou dar Tem que ter uma madeira 70 no gás Vou grudar só o chão, vou grudar só o chão Estourei um cara matei Estourei a bruxa aqui Vou É... Um do e um solo Na verdade é dois solos Vou quebrar Um do do, matei um do do Vai quebrando, vai quebrando Vou descer um pouco mais então, vem Desce, desce, desce Tem Vem Tu vai, tu vai Matei Dentro, guys Matei Nice Bela partida Vê, vê como é que... Vê se tá bom pra usar craft Tá, tá salvo O cara tá aqui Tá aqui, vem Vem, venga, venga Tá aqui Eu vou parar aqui em cima, tá? Também vem Tá Parei Dropei Vou bater, vou bater Chega Ei de ter um ray Aqui ó Ok, vai, quebra aqui Quebra 120, matei, matei Matei, 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 matei Eu fui no loot Eu fui no loot Tá, estou conseguindo Vamos me derrubando na bot E de ter,�, tem em cima 180 Eu só vi uma, só vi uma Tô só, tô só Não tem ray Não tem ray agora Ele subiu agora Tá Puxou Vem pelo low, pulou Consegue Desce Desci No guys, no guys eu cheguei aqui buildando consegue? eu tenho pontos metros vou pular aqui, vou pular aqui vai 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 pula 3, 2, 1 de vidro, peguei peguei os metros peguei peguei lanço tem 6,90 madeiras crash, crash e de T consegue tá, ó, desci pro mid tá, ficou muito ruim, consegue? eu tenho na direita aqui aham tem 5 build aqui ó ficou bom? já foi, já foi 4 builds 5 bridges 5 bridges tem o que de healing, mate? 1, 2mm flash tá puxou aqui em cima vem comigo aqui ó ca em cima do cara 3, 2mm flash calma vem 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 com pouco pula aqui corre aqui, corre aqui corre aqui Matei Perfeito Peguei Só pra seguir Tenho Cheguei, dropei guard Dropei guard Dropei 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 Subi Conei 40 Escalou Eu vivi Tô vivo Peguei Peguei Vai subindo Morri Zerê 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 Quatro Ele tá no low. Ele tá na full Full ó abriu. Full ó abriu. Ok. A gente espera abrir. Pula pra lá. Foda aí. Ok. Tá, daqui a gente tampa não. Cuidado que eu arrego. Eu tô de cima na montanha já. Escalê, escalê. Vai lá. Fica bem? Primeira Boa, caralho Nice Back to back, ruim Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, my God Guys, aproveita que tá girando a live